Eu sou cadeirante desde bebê, e mesmo os meus pais separados, o meu pai nunca deixou de vir me visitar. Todos os dias, quando ele sai do serviço, ele passa na casa da minha mãe pra me ajudar a dar janta, banho, fazer dormir, qualquer outra coisa. E o que é muito bonito, porque mesmo ele separando da minha mãe, a conexão entre eu e ele nunca mudou. As atitudes dele, a forma com qual ele me ajuda, que ele cuida de mim, nunca mudou. Sempre foi tudo muito respeitoso, tudo muito bom. O tempo foi passando, eu fui crescendo, eu fui virando moça, até que eu fiz os meus 15 anos de idade. A gente sempre foi muito simples financeiramente falando, nunca tivemos condição de ter as melhores coisas. Então eu não tinha um celular, eu queria na época uma câmera daquelas fotográficas que existia assim, só que meu pai falou que era muito cara. E eu comecei a fazer amizade com um rapaz no Facebook. Só que eu tinha 15, que é um 5, e ele tinha 5, 1. Ou seja, ele era muito mais velho do que eu, 51 anos de idade. Quase o meu avô. E aí, esse caminhoneiro, ele era caminhoneiro, e esse caminhoneiro tava vindo pra minha cidade trazer uma carga de um caminhão e tal. Eu não sei o que aconteceu lá, que ele decidiu vir me visitar, vir me conhecer. Ele já sabia que eu era cadeirante e mesmo assim ele quis ficar do meu lado. E ele pegou e veio, e no que ele veio, ele conheceu minha mãe, e ele tinha uma condição financeira legal. E minha mãe amava o fato dele ter essa condição, então ele dava de tudo, ele comprava coisa lá pra casa, era bem legal. E aí, ele ficou lá em casa esse dia, e a gente conversou bastante e tal, aí ele foi embora. No outro dia, ele voltou de novo, e ele falou que ia me dar celular, me falou que ia me dar um computador, e eu com 15 anos de idade, né, achei ele incrível, achei ele muito legal. Só que era só isso mesmo que eu queria, eu não queria nada com ele, até porque ele era bem mais velho do que eu. Mas pra quem é cadeirante, sabe como a gente tem dificuldade de encontrar alguém que goste da gente do jeito que a gente é. Então, mesmo ele sendo mais velho, eu gostava do fato dele gostar de mim, dele querer cuidar de mim, e o tempo foi passando. Eu lembro que eu falei pro meu pai assim, que eu queria uma câmera, meu pai falou que não tinha condição, e eu fui e falei pra ele, é, mas o fulano vai me dar. E aí, o meu pai ficava desconfiado, sabe, não tô achando muito legal esse cara não, e tal. Aí, um dia, ele pegou e apareceu na minha cidade, e quando ele, eu tinha saído pra dar uma volta na praça com uma prima minha, né, de cadeira, e ela foi me levando, e quando eu cheguei em casa, ele estava lá em casa passando um café com a minha mãe. E minha mãe no maior papo com ele, sabe, tipo, super amigos e tal, e aí ele pegou e veio conversar comigo, me tratava muito bem, me chamava de linda, e era super legal isso. Aí, ele não conseguiu, ele foi fazer a carga do caminhão e não conseguiu pegar a estrada no mesmo dia, e aí ele ligou lá em casa, perguntando pra minha mãe se ele podia dormir no sofá lá de casa. E minha mãe falou que podia. Esse dia, eu lembro, que eu tinha chegado da rua, eu tinha tomado banho, e ele estava passando creme nas minhas pernas, sabe, o que eu achei muito legal ele estar cuidando de mim, porque eu não alcançava a passar creme nas minhas pernas, porque eu não tinha movimentação, então eu não conseguia levantar ela. E ele foi passando a mão nas minhas pernas, até ele chegar, e de repente ele estava com a cara no meio do meu peito, e eu não sabia muito o que fazer, como reagir. E aí, o que que acontece? Ele me colocou no sofá, e a minha mãe falou assim, ó, troca de sofá, põe ela no outro, que eu vou pôr você pra dormir aqui, que esse sofá é maior. E ele pegou eu no colo, e quando ele pegou eu no colo, ele aproveitou pra ficar passando a mão nas minhas partes, inclusive nesse dia, ele enfiou a mão dentro da minha blusa e começou a palpar e apertar o meu peito. E eu assim, eu só ficava parada, eu não tinha reação e nem contei pra ninguém. Enfim, quando foi mais tarde, a gente estava ali, né, a minha mãe foi, chamou eu pra deitar, então ele me pegou no colo pra me levar na cama da minha mãe, e ali naquele momento ele aproveitou que minha mãe foi na frente e eu fui atrás com ele no colo, e ele começou a apertar e apalpar as minhas partes íntimas, e eu não sabia o que fazer. Enfim, ele me deixou deitada lá no quarto e foi viver a vida dele. Ele sempre vinha, e todas as vezes que ele vinha, ele aproveitava de mim, ele fazia coisas com o meu corpo, ele se esfregava, né, já teve noite dele chegar, dele deitar comigo, deitar na cama comigo, ficar me abraçando, ficar me apalpando, querer ter relação sexual comigo. E eu morria de medo dele tentar fazer alguma coisa forçada, porque eu não tinha força, eu não tinha como eu me defender, então eu tinha medo dele agir, sabe, assim, fazer algo. Até que um dia eu comentei com as minhas primas que eu estava desconfortável, que não estava legal, que eu sentia, assim, que ele estava aproveitando de mim, aproveitando da minha deficiência, que eu não podia muito me defender pra fazer o que ele queria comigo. E aí eu acredito que as minhas primas contaram pro meu pai, e o meu pai pegou e ligou pra minha mãe, né, pedindo pra não deixar mais esse homem entrar dentro da minha casa, que não sei o que, e o que que a minha mãe acabou fazendo? Acabou brigando com meu pai e proibindo meu pai de ir lá em casa, o que eu sofri muito, porque igual eu disse, meu pai ia todos os dias na minha casa me ver, todos os dias me ajudar, tá do meu lado, me apoiar, me dar comida. Então, foi muito difícil, e aí a minha mãe não aceitou mais o meu pai ir lá em casa me ajudar, por conta disso, só que ela continuou aceitando o homem mais velho, o caminhoneiro, e às vezes eu penso que é por conta da condição financeira que ele tinha, sabe? Foi muito difícil, e eu fiquei um ano passando por essa situação, dele se esfregando, dele fazendo as coisas comigo, dele pegando os meus peitos, ele passava língua, ele metia a boca, ele dava mordidinha, e ele queria que eu fizesse isso também, já teve vez dele pôr o negócio dele pra fora, querer passar na minha cara e no meu corpo, e é muito difícil quando você não tem os movimentos da perna, e a pessoa, tipo, abre a sua perna e você não consegue fechar. Então, assim, foi um trauma que eu passei, foi muito difícil lidar, e eu fui ficando cada vez mais com nojo, não aguentava mais a situação, até que um dia eu surtei, até que um dia eu chorei muito, e eu comecei a rejeitar, comecei a negar, comecei a falar pra minha mãe que não queria, que a gente ia ter uma briga muito feia se ela recebesse ele lá em casa, e comecei a dar corda pra outros homens, pra ver se alguém me aceitava do jeito que eu era, e me tirava dessa situação, porque eu sentia que pra eu me defender desse homem, só outro homem, sabe? Me sentia, não sei se eu sentia isso porque eu sou mulher, ou porque eu sou deficiente, então eu não me sentia capaz de me defender sozinha, então, muitas coisas ao mesmo tempo, até que eu conheci o meu atual esposo, que eu conheci ele, e aí ele começou a me proteger, ele começou a me vigiar, ele começou a me apoiar, né? E aí minha mãe percebendo que a gente tava feliz, e que tinha alguém que realmente ia ter um relacionamento comigo, não ia ficar viajando pra cima, pra baixo, que tinha a idade do meu avô, ficou mais tranquilo, e assim, hoje eu sou mais feliz, porque eu sou casada com alguém que me ama, com alguém que me aceita do jeito que eu sou, e não aproveita de mim. Hoje eu venho contar meu relato, porque eu sei que tem muitas pessoas que sofrem de algum tipo de deficiência, pra mãe tomar cuidado no homem que coloca dentro de casa, em um estranho, pegar essa filha no colo, colocar essa filha na cama, dormir do lado dessa filha, principalmente se ela não tem voz, se ela não tem como se defender, se ela não consegue se mexer sozinha, tudo bem que a gente também tem que tomar cuidado, ser muito protetora, mas eu acredito que faltou um pouco de diálogo, faltou um pouco de verdade, faltou um pouco de compreensão, um pouco de empatia comigo, foi muito ruim não ter deixado meu pai me frequentar minha casa e cuidar de mim, mas hoje, graças a Deus, tá tudo bem, e fica de alerta pras mães de pessoas deficientes, e pra você que sofre algum tipo de deficiência, cuidado com quem fica do seu lado, porque às vezes a pessoa vem com o propósito de te ajudar, mas no fundo, ela só quer te usar. Oi, My Cats, tudo bem? É um pouco bizarro a gente acreditar que existem pessoas que é capaz de aproveitar da inocência de um deficiente, da falta de defesa de um deficiente, pra poder abusar, né, pra poder passar dos limites, infringir as regras normais da vida, e acabar trazendo traumas, a pessoa já tem que passar pela cura de uma deficiência, ou pela aceitação de que essa deficiência não tem cura, e ainda por cima, passar por um trauma ainda, ter que se curar de um trauma, ai gente, é muita pressão, é muita falta de vergonha, e o que eu digo pra você que é cadeirante, que tem qualquer tipo de deficiência também, pra vocês, é sempre, independente de qualquer coisa, se amarem, se colocarem em primeiro lugar, não é porque você tem algum tipo de deficiência, que você não merece ser amada, ser cuidada, ser respeitada, muito pelo contrário, você precisa ser amada, respeitada e cuidada em dobro, e se você sentir que a pessoa tá usando da sua deficiência pra te usar, pra aproveitar de você, fala, não tenha medo de pedir ajuda, de pedir socorro, de denunciar, de contar pra alguém, de falar não, entende? Mesmo que a pessoa foi legal com você, que a pessoa te pegou no colo, que a pessoa te aceitou em algum momento, entenda que essa aceitação foi tudo em prol de um desejo pessoal do homem, no final das contas, ele não liga pro que você tem, ele liga pro que você tá proporcionando pra ele, então fica ligada, vamos tentar saber essa diferença, eu achei muito incrível ter recebido a história de um cadeirante, e se você tem qualquer tipo de deficiência também, manda aqui pra eu contar essa história no canal, deixa nos comentários uma mensagem pra essa vítima, pra essa mãe dessa vítima, curta, comenta, compartilha, manda sua história no direct do Insta, Messenger do Facebook, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau,